Aô, ó Espírito nasceu, ele veio, ele na barra de Jesus, nosso rei. Dorme em paz, ó Jesus, dorme em paz, ó Jesus. Noite feliz, noite feliz, esse lugar vem cantar. Aos pastores dos anjos do céu, a água, os cantos chegam a ti, Deus. De Jesus salvador, de Jesus salvador. Noite feliz, noite feliz, ó Jesus, Deus da luz. Mãe, a calma é teu coração. Quem quiser te nascer, nosso irmão. Vire a nós todos o salvar. Vire a nós todos o salvar. Os senhores estejam convosco. Ele está de nós. Ó Deus de infinita bondade, que pela encarnação do seu Filho, expulsou as trevas do mundo e com seu glorioso nascimento, transfigurou-se esta noite santa, expulso dos vossos corações as trevas dos vícios e vos transfigure com a luz das virtudes. Amém. Aquele que anunciou aos pastores pelo anjo, a grande alegria do nascimento do Salvador, derrame em nossos corações a sua alegria e vos torne mensageiros do Evangelho. Amém. Aquele que, pela encarnação de seu Filho, uniu a terra ao céu, vos conceda a sua paz e seu amor e vos torne participantes da Igreja Celeste. Amém. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. E de paz, o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus. Muito obrigado ao Ministério do Canto, aos dois que cantaram lindamente a nossa missa. Deus abençoe e abençoe cada vez mais o dom de vocês. Obrigado, queridos apólicos e coloinhas também, ministros, veitores e todos vocês que participaram desta festa, domínio em Deus. Feliz Natal a todos Que Deus abençoe a cada um de vocês em particular Suas famílias E amanhã voltem para a Mística da Sagrada Família Uma boa noite a todos vocês Bom final de semana Com a família abençoando cada um de vocês Obrigado, até amanhã, se Deus quiser Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu, Deus divino, para o nosso bem Paz na terra, pegue o sino, alegre a cantar Abençoe, Deus divino, esse nosso lar Hoje a noite é bela Juntos eu e ela Vamos a cabela Felizes a rezar Ao soar o sino Sino pequenino Ai, o Deus venido Nos abençoar Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu, Deus divino, para o nosso bem Paz na terra, pegue o sino, alegre a cantar Abençoe, Deus divino, esse nosso lar Proveço Abençoe Abençoe Abençoe